Bem-vindo ao Maine Public News Connect. No ar, as notícias da semana passada da Rádio Pública do Maine. Bem-vindos ao Maine Public News Connect. Notícias originais da Rádio Pública do Maine que são transmitidas semanalmente em espanhol, francês, português e somali. Assista gratuitamente no Facebook, no YouTube ou no mainepublic.org e na Community Access TV em todo o estado. Novos episódios todas as sextas-feiras. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto. Eu sou a sua apresentadora Tamara Antunes e aqui estão as principais histórias da semana. Espera-se que uma vacina de reforço contra o Covid, que inclua proteção contra a nova variante BA5, esteja disponível em setembro. O diretor do CDC do Maine, Nirev Shah, diz que pessoas maiores de 12 anos de idade serão elegíveis para os reforços. Mas alerta as pessoas que atualmente são elegíveis para segundos reforços ao obtê-las agora e não esperarem pela versão atualizada. Já diz que a BA5 está circular no Maine e é mais provável que cause reinfecção e, por isso, é importante obter injeções de reforço que já estão disponíveis. Em outras notícias de saúde, o CDC do Maine identificou um segundo caso da varíola do macaco no estado, em um homem do condado de Penobiscote. O primeiro caso foi identificado no condado de York, há duas semanas. A varíola do macaco é um vírus que pode causar assaduras, febre e dor de cabeça, entre outros sintomas. O vírus espalha-se mais frequentemente através de um contato físico próximo. O diretor do CDC do Maine, Nirev Shah, diz que o estado está focado em fornecer um estoque limitado de vacinas a pessoas que foram expostas e também aumentaram os esforços de educação. As faculdades comunitárias do Maine estão a assistir um aumento de candidaturas à medida que os estudantes aproveitam o programa de inscrição gratuito do estado. O Maine está a oferecer dois anos de faculdade comunitária sem custos para os alunos que se formam no ensino secundário entre 2020 e 2023. Em todo o sistema, as candidaturas para o semestre de outono aumentaram 11% em relação ao ano passado. A presidente do Eastern Maine Community College, Liz Russell, diz que o aumento das matrículas é bom para os estudantes e para os empregadores que contratam os formandos da faculdade. Trabalhadoras de laticínios e os seus apoiantes protestaram à porta da sede corporativa do Hannaford, em Scarborough, na sexta-feira, pedindo à empresa para aderir ao programa Leite com Dignidade. O programa exige que as empresas paguem mais pelos produtos laticínios para garantir que os trabalhadores da cadeia de abastecimento tenham habitação adequada, dias de doença pagos e outras proteções. O protesto foi organizado pela Migrant Justice, uma organização de trabalhadores agrícolas, com sede em Vermont e atraiu cerca de 100 pessoas. O trabalhador dos laticínios, José Inácio, diz que ainda espera que o Hannaford concorde com o programa, porque quando os trabalhadores agrícolas se juntam, disse, as suas exigências devem ser ouvidas. Para o Main Public News Connect, eu sou a sua apresentadora Tamara Antunes. Obrigada por sintonizar. Se gostou do programa, sinta-se livre para curtir, comentar e partilhar. Pode inscrever-se para links diretos e vídeos com o seu idioma preferido, através da nossa newsletter e dos grupos de WhatsApp. Nós adoramos ouvir-lhes, por isso, como sempre, sinta-se à vontade para trazer qualquer pensamento ou ideias de histórias. Até a próxima vez! O Main Public News Connect tem sido possível através de indivíduos, empresas e fundações de todo o estado do Main e através de Q e Patricia Wayne, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX e Main Housing. O Main Public News Connect é possível através de Q e Patricia Wayne, comprometidos em conectar diferenças culturais nas nossas comunidades. Juntos Ensemble Guadagio Punto Seaport Credit Union, together Supermercados Hannaford Hannaford Celebrando a diversidade dos seus colaboradores, clientes e comunidades, e empenhado em fomentar um ambiente acolhedor. Juntos, eles são maiores que as compras. Saiba mais em Hannaford.com Na Main Housing, lar é conforto. Lar é a chave. O Main Housing está aqui para ajudar a tornar lares mais aconchegantes, mais seguros e mais acessíveis para os Mainers. Visite mainhousing.org para obter uma lista completa de serviços. Na Main Housing, lar é preciso ver com esse tipo de serviços. No Crimond, mulher é resta na Linux. Na Main Housing, lar é preciso ver com os momentos mais aconchegantes. No Crimond, mulher é preciso ver com os maiores. A zona fácil de ver com a classe da senha. Lá é mais aconchegante. Obrigado.